E aí galera, tudo bom? Pessoal, hoje eu vou mostrar um chocolate chamado Wokas. Não sei se já viram falar sobre esse chocolate. É aquele que aparece no filme, Fábrica de Chocolates, Charlie Chocolate Factory. Esse aqui no Japão também vende naquelas lojas, naqueles villages vanguard, ou qualquer supermercado também. É fácil de achar esse chocolate agora. Ele é feito pela Nestlé, e tem também um chips aqui, se caso achar um cartão de ouro aí, tem que ganhar alguma coisa. Vamos experimentar para ver qual é. Acho que ele vem com um caramelo ali, né? Uma coisa assim. Vamos ver se ele vem com um chip aqui. Eu tomo um cartãozinho preto. Vamos ver uma foto. Vamos ver se ele vem com um chip aqui. Assim, ó. Vamos ver se ele vem com um chip aqui. Um. Hum! É o perrito de um caramel. Aqui tem uns flocos também, deixei ele crocante, mas esse aqui é gostoso, hein? Aqui é o meu dito, comprei aquele Village Vanguard, paguei 525 yenes, paguei 10 reais no Brasil, não, isso aqui não é para comprar por qualquer hora, compra só para, de vez em quando, só que é caro, ele é gostoso, mas não dá para comprar um conteúdo da Orange aqui, bom? Pessoal, quem quiser comprar, passem nas lojas de Village Vanguard, que é certeza que deve ter, e eu aconselho que é muito gostoso. Não sei se no Brasil também vende esse tipo de chocolate. É feito pela Nestlé. Beleza pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima! Tchau, tchau!